A polícia na hora da prisão aí, no momento da prisão, ele sendo levado pela polícia, olha aí. No município de Nazário, aqui na região metropolitana de Terezina, sendo levado pela polícia civil. Tá ok o Tony? Vamos lá. Traz o Tony Silva. O Tony Silva, infelizmente, saindo do caso, de um caso de estupro para outro, um em Timon e agora em Nazária. Seja bem-vindo, é um prazer em receber, meu compadre. Sim, meu compadre Douglas, boa tarde para você e boa tarde também para todo mundo que acompanha a gente. Precisa até a gente esclarecer logo no momento, porque quando eu começar a contar este caso, vai parecer com o mesmo caso que o nosso colega Chico Filho acabou de relatar, pela semelhança. São histórias parecidas, porém, são casos distintos. Nos dois casos, é estupro de enteadas. Veja só. Então, lá em Nazária aconteceu este caso. Este homem, ele, neste caso, já com sentença condenatória. Já condenado há 12 anos. Ou seja, ele confessou crime e tudo, chegou a engravidar essa enteada. E a justiça não teve dúvida. Condenou ele há 12 anos e hoje ele foi preso pela DEOP, a equipe do delegado Tales Gomes. E agora, certamente, vai pagar por este crime. Nós estivemos lá com o delegado Tales. Vamos acompanhar aí o que ele falou. Douglas. O homem foi identificado como Raimundo Nonato dos Santos, preso em uma sentença condenatória quando foi condenado a 12 anos de reclusão sob a acusação do crime de estupro de vulnerável. O crime foi descoberto através de uma investigação da Polícia Civil do Piauí com o acompanhamento do Conselho Tutelar da região. Ele foi encaminhado a uma unidade prisional, onde deve cumprir sua pena. A prisão decorre de uma condenação já transitada e julgada. Em 2011, o Conselho Tutelar recebeu a denúncia de uma criança de 10 anos grávida. Constatou essa informação e informou também a Polícia Civil, na época, que o responsável por essa gravidez nessa criança de 10 anos seria o padastro. Inclusive, a criança é registrada como filha dele. Apesar de não ser filha, mas ele registrou essa criança e as informações indicam que de 2009 a 2011, essa criança teria recebido abuso, resultando na gravidez. Hoje, quando nós prendemos ele, ele confirmou que manteve relação sexual apenas uma vez e indagado se era o pai da criança que nasceu desse estupro de vulnerável, ele relatou que não tinha como afirmar porque a criança parece que já, conforme ele falou, já tinha tido relações com outros homens. O certo é que ele foi preso devidamente encaminhado ao sistema prisional para cumprir a pena. E aí, Douglas, então, a justiça não teve nenhuma dúvida, ele agora, como já dissemos, já foi, se não tiver sido encaminhado, mas já está à disposição da justiça, deve ser encaminhado a uma unidade prisional, porque, como o delegado ressaltou, aí é uma... ele já está condenado, já deixa de ser uma acusação, e ele está condenado a 12 anos de reclusão. Não se sabe aí quantos anos ele vai cumprir, mas o certo é que, certamente, fica aí aquele, para a mãe, para os familiares e para a própria sociedade, aquela sensação de que, de certa forma, ele foi punido, está sendo punido, pelo ato praticado contra uma criança, pasmem, de 10 anos de idade, que chegou a engravidar. E aí, depois, o delegado falou que ele chegou a mencionar que não teria como confirmar se seria o pai da criança, da adolescente. Aliás, adolescente não, uma criança mesmo, de 10 anos, porque ela já havia mantido relação sexual com outros homens. Aí, pasma, né, Douglas? Mas ainda bem que a justiça foi lá e justiça foi feita, e ele agora vai para a prisão. Douglas? E é aquilo que a gente estava falando, eu pensei até isso com o Francisco Filho agora, os casos, a gente está mostrando os casos, a gente tem mostrado, aliás, esses casos, e tem mostrado também a conclusão dos casos, né, Tony? Sim, sim. Por exemplo, Timon, a conclusão, o caso de Nazário, a conclusão também, tem até casos sobre os quais nós não falamos aqui, casos de 10 anos, de 12 anos, a gente mostra aqui o resultado, mostra o trabalho da polícia, porque fica parecendo, quando a gente não mostra, fica parecendo que é um caso que ocorreu, e que a polícia, a ideia que se passa, quando você não mostra essa conclusão, é que a polícia não está trabalhando. Não é que a polícia não está investigando, que a polícia esqueceu o caso, não, a polícia continua investigando todos os casos, uns demoram mais, outros meses. É todo um trâmite, né? Exato, mas o resultado está aí, né? Certamente. Você volta? É, a gente volta daqui a pouquinho. Então vamos lá, daqui a pouquinho, o Tony Silva está de volta, no Jornal Dia News. Com qual destaque, Tony? Olha, é um caso de fraude contra o Detran do Piauí, o caso das CNHs. Mas era, vou mostrar aqui que era combinado num bar. Sim. Ali em frente mesmo do Detran. Foi interditado, o delegado falou, inclusive, na frente deste bar que ele estava. Ô, Tony, só para adiantar aqui, para quem está nos acompanhando, o proprietário do bar tinha alguma relação com essas fraudes? Olha, pelo menos ele não foi preso. A informação que o delegado nos repassou é que duas pessoas ligadas a ele, Ao proprietário? Estão presas, é, ligadas ao proprietário, estão presas para a averiguação, porque evidentemente os policiais encontraram algum indício. Alguma evidência, né? Alguma evidência para prendê-los. A gente vai saber todos esses detalhes daqui a pouquinho, porque o delegado Matheus Anatta vai falar conosco.